Música Nós estamos de volta com você nesse momento, nós temos pouco tempo infelizmente, mas nós vamos ler cada nome, vamos ler aqui a causa da Vânia pelo seu filho Mário, a Ruth, ela agradece a Deus pela resposta de oração, aqui que ela foi curada, a Lúcia Moraes também, ela agradece a Deus pelo programa, o Francisco está com problema de saúde, vamos orar pela Sandra, pelo problema de rins, Fátima pela sua família, Rita também pelos membros aqui de um grupo chamado Casa de Davi, vamos orar pelos filhos da Maria, que é o Diego, o Tiago, orar pela causa da Maria das Graças, pela causa da Dauci, seus filhos, sobrinho, pela Rita Rodrigues, pela sua família, pela cura, libertação, Maria Madalena, pela Dorcelina também, pela sua saúde, vamos orar pela Maria, pelo seu casamento, ela se casou recentemente e ela precisa de fortalecimento, Rosana, pede também oração por uma cura, vamos orar pelas finanças da Maria, perdão, da Tânia Regina, do Rio de Janeiro, Rafaela, pela sua causa, de saúde, socorro Araújo, salvação, libertação, valdiza, libertação, aqui também a Linda Aura, também por restauração, Rita Aurea, aniversário do Ed Nelson, parabéns, Joacir, pede pela sua família, libertação, Marilda, pela sua causa, também pelo Francisco de Assis, vamos orar pela Rosilene, para uma porta de emprego, pela vida do Antônio, salvação, cura, libertação, pela saúde da Sônia Pereira, vamos orar pelo Leonardo, pela sua família, Leonardo, Ramalho, Linalva, também pela venda de um maquinário, vamos orar pela Ângela, por toda a sua família, e pela sua irmã Ayla, vamos orar por todas estas causas, saúde, libertação, porta de emprego, vamos orar que o Senhor venha estender mãos de cura e de poder sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada impossibilidade, Senhor, olha para a causa do Joacir, Senhor, para a causa, Senhor, da Marilda, Pai, para a causa da Rita Aurea, da Linda Aura, Senhor, para a causa da Socorro Araújo, da Rafaela Rocha, da Tânia Regina, da Maria das Graças, da Ruth, Senhor, da Vânia, do Leonardo, da Sônia, Senhor, da Maria aqui do Parque 10, da Maria do Ouro Verde aqui de Manaus, da Rosilene Ribeiro, da Rosana, do Amazonino Mendes, Senhor, olha, Senhor, a causa da Rita Rodrigues, da Maria Madalena, da Sandra do Rio de Janeiro, do Francisco Assis, da Lúcia Moraes de Belém, da Ângela Santos, Senhor, Senhor, Tu conheces cada necessidade, cada dor, cada impossibilidade, nós colocamos, Senhor, a causa de cada um, da Fátima, e de todos que estão junto a mim aqui orando, Pai, nós pedimos, Pai, noite, Jesus, por cura, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Jesus, toca agora com cura, liberta os cativos, Pai, Senhor, levanta os que estão cansados, os que estão com a boca fechada, aqueles que estão ali temerosos, aqueles que estão assustados com a circunstância, que eles venham clamar, abrir a boca, e fazer o que a Tua Palavra está dizendo, clama a mim, e porque Tu, Senhor, responderá com cura, com libertação, com bênção, com renovo, com tantas bênçãos, Pai, obrigado pela Tua Palavra hoje, obrigado por tudo, Senhor, nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fique na paz, exclame, abra Tua boca, Deus não está surdo, Deus me ouve, Deus está pronto, para intervir, e responder, em nome de Jesus, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, para mim. Amém.